Olá, galerinha! Mais um programa Histórias da Tia Cecel está começando, dia 15 de dezembro. Que coisa boa, né, gente? Férias, chegando o Natal e a gente já começa com o clima de festa. E olha, já em clima de festa, eu vou aproveitar e falar aqui, ó. Escreve pra gente, curte lá a nossa fanpage, Tia Cecel Oficial. Me siga no Instagram, tem muita coisa legal que a gente tá postando lá pra vocês e que você pode acompanhar. Logicamente, você, criança, pode não ter o seu Face ou o seu Instagram, o seu celular na mão, mas a mamãe pode seguir e aí você pode acompanhar tudo que a gente tem feito. E o YouTube, né, galera, que lá você pode ver esse programa que a gente tá fazendo aqui hoje, você pode assistir de novo lá no YouTube, ok? E hoje, em clima de festa, eu também tenho algumas convidadas. Hoje aqui tá aparecendo o Clube da Luluzinha, sabe? Porque eu só tenho meninas! Olha só as meninas aqui! Essa galera de Sorocaba, todas moram em Sorocaba, né? Sim! Vai lá em conjunto! Sim! Sim! Me fala o nome de cada uma, a idade, em que ano da escola vocês estão. Começa por você. Eu sou a Júlia, eu tenho 10 e tô no quinto. Quinto ano, Júlia! Ah, legal! Eu sou a Emily, eu tenho 10 anos e tô no quinto ano. Quinto ano também, Emily? Meu nome é Bianca, eu tenho 12 anos e tô no sétimo ano. Certo ou errado? Vocês conhecem essa voz? Essa carinha? Aí a Bianca, próxima. Meu nome é Marcela, eu tenho 10 anos e tô no quarto. Marcela, tá no quarto ano. Eu sou a Júlia, eu tenho 10 anos e tô no quarto ano. Ok! Eu sou a Clara, eu tenho 11 anos e eu tô no sexto ano. Sexto ano. Eu sou a Marina, eu tenho 10 anos e tô no quinto ano. Legal, Marina! Eu sou a Gabriele, tenho 10 anos e tô no quarto. Legal! Então, a Clara, né? Clara ou Lara? Clara. Clara, você é a mais velha do grupo? Não, é a Bianca. Ah, é a Bianca! Verdade, é minha sobrinha, gente. Eu não sei. Você é a segunda. E aí, quem é que é a mais bagunceira do grupo? Marina, Marina. É a Marina, com certeza. Todo mundo tá falando que é você, Marina, tá certo? Fala no microfone. Não sei. Ah, você é santa, né? Você não sabe de nada, né? Mas, ó, eu trouxe hoje esse grupinho daqui, aqui no nosso programa, que elas vão cantar pra gente, né? No segundo bloco. Por isso, vocês não podem sair daí. E no primeiro bloco, eu combinei com elas que nós vamos ensinar algo para as crianças. O que que é, Bianca, que a gente vai ensinar? Pular elástico. Pular elástico. Quem brinca de pular elástico aqui? Desde hoje. Marcela, né? Vamos ver se eu acerto o nome. A Júlia. Aí tem duas Júlia. Júlia, onde que você brinca de elástico? Ai, eu brincava na minha escola, lá em Rio Preto. Na escola em Rio Preto. Ah, tá. Você morou em Rio Preto e agora mora em Sorocá? É, eu brinquei no ano passado. Ah, tá certo. E quem mais brinca? Todas brincam de elástico? Eu comecei a brincar hoje, né? Você começou a brincar hoje, né? Eu brinquei muito de elástico. Aqui, aqui. Galera, vou mostrar pra vocês. Cadê o outro elástico, meninas? Tá escondido aqui na pantufa. Aqui eu tenho o elástico. A gente dividiu aqui o grupo em duas, em dois grupos, tá? Ó, o primeiro grupo já vai pegar esse. É um elástico grande, tá? Eu nem sei quanto que mede. Os três metros, sei lá, ou o tamanho que vocês quiserem. E aí, nós vamos mostrar pra vocês como é que faz essa brincadeira. Quem que vai ensinar aqui? Vamos lá. Pode deixar o microfone. Deixa o microfone na pantufa. A gente vai se levantar, tá bom, galera? Vamos lá. Quem é que vai ficar lá? Vamos pegar o outro daqui, Emily. Pega o amarelinho aí pra outro grupo. Quem é que vai ficar assim? Enfim, a brincadeira consiste no seguinte. Duas ficam aí, segurando o elástico, acho que é mais baixo, né? Na mesma altura, tá certo? Vai ter que tirar o sapato aqui, porque esse não enrosca o sapato no elástico, tá certo? E aí, então, como... Vai, Bianca, vai começar. Pula pra dentro, pra fora, pisa em cima do elástico e sai. Vamos repetir essa primeira fase da brincadeira de elástico. Vai lá, de novo, Bianca. Pra fora, pula no elástico e sai. Segunda etapa, agora, Emily. Vamos lá, Emily. Vai pra fora e solta. Aí vem de novo. E segura as calças. Olha lá. Isso! Valeu. Quem é a próxima? Eu sou a senhora. Qual é a próxima? Aí, pra dentro? Ah, então eu vou ensinar a próxima. Vamos lá, eu tenho que segurar o microfone aqui, tá bom? Elas não sabiam essa fase, gente? Eu que ensinei pra elas, tá? Pula pra dentro, pra fora, torce. Vou segurar o microfone aqui e... Saiu, saiu. Entenderam? Eles estão pedindo pra eu fazer de novo, gostaram. Pra dentro, pra fora, torce o elástico. E depois, aqui, e sai. Quem que vai fazer essa? Você, Marcelo? Júlia, tô chamando você de Marcela. Ela é Marcela. Ah, ela é Marcela. Então vai lá, faz o que eu fiz agora. Aí, torce. Opa! Quase! Gabi, você não sabe? Você sabe, Clara? Então vai lá, vamos lá. Vai, vamos. Faz a primeira fase. Aqui, pra fora. Pisa em cima do elástico. E sai. Fácil. Quem vai fazer a segunda? Você não foi, Júlia. Aí, aqui, vai. Puxa o elástico com o pé. Solta. Volta. Opa! Você pisou junto com o outro. Aí! Vocês viram que brincadeira gostosa, prática de fazer. Quem vai fazer a terceira? Vai, Bianca. Depois você faz, Emile. Vai lá. Ah, é da torcida. Aí. E depois? Pula pra... Opa! Não pode pisar no elástico, tá certo? Vai, Emile. Faz a terceira. Temos um minuto ainda. Vamos ver se a Emile consegue. Uh! Muito bem. Agora a torcida foi boa. Vai lá você, Marina. Eu. É? Aí eu seguro pra você. Deixa eu comer pra gente. Legal. Eu fiz isso, né? Peraí. Vamos fazer mais alto? Sobe aí. Aí, Júlia. Acertei seu nome? Sim. Então vai. E aí você pode ir fazendo o grau de dificuldade. Aí. Próxima. Quem vai fazer? Aí, Júlia. Não. Vai. Outra? Rapidinho. Pra dar tempo, gente. Puxa pra lá. Aí. Soltou. Volta. Aí. Soltou. Próxima. Marina. Aí eu vou tentar. Vai. Faz aquela de torcer. Vai lá. Vamos ver se ela vai conseguir sem pisar no elástico. Puxou. Puxou. Valeu, galera. Gostoso fazer essa brincadeira. Enquanto vocês vão assistir agora o desenho animado, a gente vai continuar brincando, tá certo? Porque tem ainda gente que não foi e enroscaram agora no sapato elástico, tá bom? Até mais, galera. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Em casa ou com amigos, na escola ou a estudar. Se Deus está comigo, eu posso confiar. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. Pra ser feliz, faça alguém feliz. Ser feliz é fazer outro alguém mais feliz. E assim vou viver para servir. A joaninha. Mamãe! Onde tem o podinho transparente? Pra quê, Aninha? É que eu enchei uma joaninha lá no jardim. Cadê? Ah, achei! Achei, mamãe! Tão bonitinha. Isso. Olha, mamãe, que linda! Ela é colorida e toda pintadinha. É linda mesmo, minha filha. Mas será que ela está feliz aí dentro deste potinho? Está sim, mamãe. Eu até vou colocar os matinhos para ela comer. Ela gosta de comer matinho, né, mamãe? Não sei qual é o alimento preferido da joaninha. Mas podemos perguntar ao seu Horácio. Ele é biólogo e sabe tudo sobre insetos. A gente pode ir lá antes do almoço? Claro que sim, minha filha. Só vou pendurar a roupa no varal e vamos até o laboratório dele, tá bom? Bom dia, Aninha. O que você tem aí? Bom dia, seu Horácio. Eu achei uma joaninha e eu queria saber qual é o alimento preferido dela. O senhor pode me dizer? Posso sim, Aninha. Mas antes, preciso que você me responda uma coisa. Você sabe o que as joaninhas mais gostam de fazer? Bem, é... Esta aqui, eu vou tomar do sol, então... Acho que é tomar sol. É quase isso, Aninha. As joaninhas gostam muito de passear. Elas voam por flores e plantas em busca de alimentos. E procurando um lugar seguro para colocar seus ovos. Puxa! Eu não sabia que as joaninhas gostavam tanto de passear. Elas gostam sim. Pousando de flor em flor, elas ajudam a levar os grãos de pólen entre uma planta e outra. Mas, seu Horácio, o que elas gostam de comer? O alimento preferido das joaninhas são os piolinhos que comem vegetais. Por isso, elas também ajudam a diminuir o número de insetos que destroem as plantações. Seu Horácio, ela está tão linda com essas pintinhas. Não é perigoso ficar passeando por aí? Acho que ela está mais protegida dentro do meu botinho. Sabe, Aninha, as cores e pintinhas das joaninhas servem como proteção. Elas se camufam entre as plantas e ficam parecendo um animal venenoso. Daí, as formigas e aves desistem de comê-las. Uau! Isso é incrível! Aprendi muitas coisas hoje sobre as joaninhas. Muito obrigada, seu Horácio. É verdade, seu Horácio. O senhor nos ajudou muito. Mas agora precisamos voltar para casa. Está na hora do almoço. Até logo. Tchau, seu Horácio. Tchau, Aninha. Volte sempre que quiser saber mais sobre insetos. Oh, minha filha, está tudo bem, Aninha? Você está tão quietinha. O que foi? Eu fiquei tão feliz quando eu peguei a joaninha. Mas depois de tudo que seu Horácio falou, acho que ela não está feliz aqui dentro deste botinho. Ela gosta mesmo de viver livre, voando e passeando pelas flores. Eu sei que Deus vai cuidar dela, assim como cuida de mim. Você tem razão, minha filha. Estou feliz que você tenha percebido isto. Mamãe, você pode ir comigo até o jardim? Eu tenho uma missão de amor para cumprir. Uma missão de amor? E qual é ela? Vou libertar a joaninha. Joaninha, eu te amo. Por isso eu te libertei. Sabe, Aninha, você me lembrou de alguém muito especial, que também nos ama e por isso nos libertou. Eu sei quem é, mamãe. É Jesus! É Jesuszinha, filha. Isso mesmo. Mamãe, eu quero que todas as pessoas fiquem sabendo que Jesus nos ama e por isso nos libertou. E é por isso que eu sou um anjinho da esperança. E não canso de dizer. Para semear esperança, é preciso amor, missão e criança. Tchau, tchau, tchau.